E aí galera, beleza? Franz Rezende na área mais uma vez, hoje para responder uma das maiores perguntas que a galera faz para mim no canal do Azulejista. Franz, quanto ganha um Azulejista? Essa é uma das maiores perguntas que vocês fazem para mim. Pessoal, varia muito de região para região, porque geralmente o Azulejista trabalha de acordo com o valor da sua região. Existe um valor mínimo, um valor máximo e um valor médio. Geralmente a gente se baseia no valor médio de cada região. Também pela experiência do profissional, tem profissionais que fazem mais metragem por dia, menos metragem por dia. Então juntando todos esses fatores, qual que é o mínimo e qual que é o máximo que o Azulejista pode ganhar? Pessoal, por experiência, eu tiro por base de quando eu era iniciante e hoje. Um Azulejista iniciante pessoal, um Azulejista iniciante hoje, numa média de revestimento que é um pouquinho mais complicado, para piso que é um pouco mais fácil, de ambientes maiores para ambientes menores. Vamos aí colocar aquela casa que tem desde ambientes fáceis de fazer até ambientes difíceis de fazer, dá para fazer uma média de 10 metros por dia. Beleza pessoal? Isso com o iniciante, aquela galera que está começando agora, devagarinho, de 8 a 10 metros por dia, bem feito, bem devagar. Se a sua região aí tem um preço médio de, vai, 30 reais por metro, dá 30 metros, vai, dá 30 metros não, 30 reais por metro, deve dar 300 reais por dia. 3 vezes 5, 15, 1.500 por semana, 6 mil reais por mês. Então, vamos pôr aí que na sua região é um pouco mais barato do que os 30 metros, se você pegou de empreiteiro e tal, você consegue fazer uns 250 reais por dia, 5 mil reais por mês. Isso é o mínimo que um azulejista consegue tirar ou que ele pode, precisa tirar. É o mínimo do mínimo, entre 5 a 7 mil reais é aí o iniciante, tá? E quando um azulejista já é bem avançado, já desenrola o serviço, o negócio... Aí pessoal, aí não tem limite, você pode ganhar 10, 12, 15 mil reais. Se você é um azulejista que já formou uma equipe, você é o cara que capitania as obras, você tem 2, 3 trabalhando pra você, aí isso aí pode multiplicar isso por 3, 4. Tem azulejistas que ganham 20 mil reais por mês, pessoal, gerenciando equipes, não assentando. Porque uma coisa é você fazer, pegar na mão pra fazer. Uma coisa é você ter uma equipe de qualidade, você é o cara que entra em contato com os clientes, fecha os orçamentos, coloca a galera aqui e tá ali dando assistência, manutenção. Você vai lá, você digita o que vai ser feito em cada ambiente. E pra isso, claro, você monta o orçamento já levando em consideração a sua parte, a parte que cabe ao executor, ao azulejista que vai fazer a obra em si. Você pagando aquela galera ainda vai sobrar uma grana pra você. Você tira aí a sua comissão de uma, duas, três obras. E se você ainda conseguir trabalhar em mais uma obra, você somando isso tudo vai dar 15, 16, 18, 20 mil. Então, pessoal, o mínimo, vamos dizer assim, o mínimo do mínimo, 5 mil reais por mês. E o máximo, você pode fazer o quanto você quiser, depende muito da sua desenvoltura. E, pessoal, pra você ter toda essa bagagem, essa gama de etapas aí pra construir, eu te ensino desde o básico. O básico eu ensino você no curso azulejista.com.br. Você vai aprender todas as técnicas básicas pra você começar a profissão de azulejista. De cara, você já vai começar ali pegando as suas obras. E se você trabalha em outra área, você já pode pegar obras de final de semana, de feriado. E você vai começar a tirar o seu dinheiro por fora. Daqui a pouco você já tá começando a pegar obras grandes. E aí, pessoal, é só você ir evoluindo no próprio canal Azulejista. A gente vai continuar passando dicas de evolução. E no curso azulejista.com.br também a gente vai continuar postando novas videoaulas sempre pra você ir cada vez mais se aprimorando com novos materiais. Então, galera, é isso aí. De 5 a 15, 20 mil você consegue tirar com o Azulejista, depende da sua desenvoltura. E pra te ensinar tudo o que você precisa saber, no link aqui embaixo na descrição eu te mostro todas as etapas, revestimento, porcelanatos de vários tamanhos, materiais decorativos, como montar o orçamento, tudo isso que tá no meu curso. E esse curso tá em promoção no fim do ano, até o dia 31 de janeiro. Esse curso tá na promoção, o link tá aqui na descrição, é só você entrar e se cadastrar. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários e se tornou uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!